E agricultores familiares já podem vender sementes ao governo federal. A ideia é incentivar o aumento da produção agrícola no país e a geração de renda. O comércio será feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Todas as sementes compradas vão ser doadas para famílias que tenham declaração de aptidão ao Pronaf. Terão prioridade pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, mulheres, assentados, povos indígenas, quilombolas e também beneficiários do Plano Brasil Sem Miséria.